Ah! Uau! Como eu queria ser super rica pra poder comprar um avião com o meu nome! Eu ia andar e eu ia viajar pra vários lugares bem rapidinho, na hora que eu quisesse! Esse vai ser meu avião quando eu estiver bem rica! Jéssica! Jéssica! O que você está fazendo? Eu estou aqui vendo o avião que eu vou querer comprar quando eu estiver rica! E é esse aqui, ó! Bem bonito! É bonito mesmo! Agora deixa eu escolher o meu! Tá bom! Eu vou querer essa casa aqui bem bonita! Ela é bonita mesmo e bem grande! Sim! Agora deixa eu escolher o que eu vou querer pra ela ficar bem rica! Esse anel de diamantes é muito lindo! É mesmo! Ele é super chique! Tá, mas como a gente vai comprar esse tanto de coisas bonitas e caras? Sendo que a gente não tem dinheiro! Como faz pra ficar rica? Já sei! Vamos perguntar pra essa mãe! Vamos! Vamos! Mamãe! Mamãe! Oi! A gente tem uma pergunta! Como faz pra ficar rica? Como assim? Pra que você quer saber disso? Sabe o que é? É porque eu quero comprar um avião bem grande e com o meu nome! Um avião? Sim! E eu quero comprar uma mansão! Uma casa bem chique! Com piscina! Com quatro andares! E eu quero comprar um anel de diamante super brilhoso e estuoso! Mas pra isso a gente precisa ter muito dinheiro! Meninas! Ficar rica não é fácil pra isso! Vocês precisam trabalhar muito! Mas como vocês ainda são crianças, vocês não podem trabalhar! Ah! Eu tive uma ideia! Qual? 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 Que tal vocês me ajudarem na tarefa de casa? Eu amei essa ideia! E aí você vai recompensar a gente com alguma coisa, não vai? Vocês! Aêêê! Nossa obra! Não! Essas crianças! Nossa! Essa mesa tá uma bagunça! Oh, não! Tem doce! Tablet! Computador! Isso tá uma bagunça! Já sei! Eu vou arrumar tudo isso! Vou deixar um brinco pra ganhar minha recompensa! Eu acho que eu vou pegar o... Não! Eu já comi doce hoje! E doce faz mal pra saúde! Agora eu vou deixar esse tablet e esse computador no seu devido lugar! O lugar de vocês é aí! Ufa! Agora sim, essa mesa tá super arrumada! Ufa! Tarefa comprida! A minha tarefa vai ser pôr as minhas próprias roupas pra lavar! Ufa! Agora é só girar e ligar! Prontinho! Tarefa concluída com sucesso! Hum... Esse hack tá uma bagunça! Já sei! Vou arrumar! Vou começar a melhorar as placas! E esse bichinho não era nem pra estar aqui! Agora só falta esse quadro! Prontinho! Tarefa concluída! Terminamos! Eu já coloquei as minhas próprias pra lavar! Eu já arrumei a mesa! E eu já arrumei o hack! Muito bem! Minas parabéns! Agora quer dar a nossa recompensa? Recompensa? Sim! É, você falou que ia dar! Ah, é! Deixa eu ver se você quiser! Ai, eu não consegui comprar meu avião! Ó, eu tenho 100 reais pra você! 100 reais pra você! E 100 reais pra você! Isso porque vocês me ajudaram na tarefa de casa! Que demais! Eu vou conseguir comprar o meu avião! E eu vou poder comprar o meu anel de diamantes! E eu vou poder comprar a minha casa do sonho! Minas, olha só! Isso aqui é 100 reais! Hum, esse aqui também é 100 reais! Esse aqui também é 100 reais! Nem, olha, esse aqui não dá pra comprar um avião, não dá pra comprar uma casa e nem um anel de diamante! Sabe pra que isso aqui dá? Hum, pra vocês se divertirem bastante tomando sorvete e brincando, porque o importante não são bens materiais, e sim os amigos e a diversão! É verdade, mamãe, você tem razão! E eu tenho certeza que no futuro eu vou trabalhar bastante e vou conseguir comprar meu avião! Isso mesmo! E vocês vão fazer tudo isso quando vocês crescerem! É isso aí, mamãe! Galerinha, aprenderam a lição? O mais importante não são bens materiais, e sim a família e meus amigos! E quando vocês crescerem, vocês vão poder realizar o sonho de vocês, que nem a gente! Tchau, tchau! Tchau, até o próximo vídeo! Beijo no coração de todos vocês! Agora vamos tomar sorvete! Vamos!